Daniel Portela, médico pediatra, vamos responder perguntas aqui que aparecem nos comentários e a gente vê também na prática clínica. Quantas vezes eu posso lavar o nariz do meu bebê, uma criança, pequena ou grande, se há um limite de lavagens por dia no caso de crianças resfriadas que estão com secreção em vias aéreas? Nariz, garganta, estão fungando, congestão nasal ali, nariz entupido. Bem gente, antes de responder, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, mais famílias podem receber essa informação, facilita bastante, o YouTube tem cobrado isso muito da gente e faz com que a gente tenha fôlego para manter esse trabalho aqui. Bem, não há um limite de número para lavar a higiene, fazer a higiene nasal para as crianças com o nariz. É bom senso, a gente respeita o volume por vez, então em crianças grandes, acima de um ano, 10 ml de cada lado é suficiente. Você pode repetir a lavagem nasal no mesmo momento, repetir os 10 ml, mas 10 ml de um lado ou do outro, em alíquotas repetidas, 10 ml, se você notar que ainda tem muita secreção, às vezes você está lavando, está saindo aquela secreção esverdeada, espessa, grossa, você pode repetir na mesma lavada. E você pode repetir em horários diferentes também. A Daniel estava muito entupida, eu lavei 5 vezes, 6 vezes por dia. É óbvio que você vai lavar se tiver necessidade, você está vendo que tem muita secreção, normalmente no primeiro, segundo, terceiro dia, são os dias mais intensos que tem mais secreção. Então é esses dias que você vai, talvez, precisar fazer essas lavagens mais frequentes. E se necessário, se você notar que está tendo muita secreção, que está entupindo, incomodando a criança, então vai incomodar o sono, vai incomodar a aceitação da alimentação, porque o nariz entupido, a criança aceita menos alimento, às vezes até a hidratação, a criança fica mais incomodada, então você lava mais vezes. Aí você pode repetir essa lavagem. Em crianças pequenas, lembrar bebezinhos abaixo de 2, 3 meses, utilizar ali 1 ml vez, bebê maiorzinho já 2, 3 meses, 3 ml por vez. Bebês maiores, aí chegando aos 6 meses, pode fazer 5 ml de cada lado, 5 ml, alíquotas de 5 ml. Então quando eu falo 3, 1, 3, 5, 10, é por vez em cada narina, 5 ml de cada lado. E eu posso repetir essas alíquotas, como eu citei, no mesmo momento, seguidas, consecutivas. Importante então é respeitar esse volume a ser feito e também a velocidade, a força de instilação. Sempre instilar suavemente, apontar o bico do dispositivo, seja um frasco como esse, jato, spray, você aponta o bico do frasco para dentro, como se fosse para o canto do olho. Produz aqui e aponta para dentro, para o canto do olho. Seja com um dispositivo como esse, seja um dispositivo como uma seringa ou um nasoar, aquele frasco. Você inclina suavemente a cabeça para frente para entrar nesse sentido o soro. Então, aplicar dessa forma correta e enchilar suave. Nunca apertar de vez. Fazer uma pressão suave para que esse soro corra. Tem que sair do outro lado? Não, tem que sair do outro lado, não necessariamente. É comum sair do outro lado. Se você notar que tem secreção, ainda está entupido, você pode repetir essas alíquotas. E repetir quantas vezes ao dia for necessário. Não precisa fazer sem a criança estar com nenhum tipo de sintoma. Eu não sou a favor. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha. Deixe nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.